Na cruz onde um dia eu vi Meus pecados castigaram em Jesus Foi a mim pela fé Meus olhos abriu E agora minha mãe fechou a luz Um dia senti meu pecado e vi Sobre minha espada, amém Apesar do fujim em Jesus me escondei Me abri com o seguro que eu achei Foi na cruz, foi na cruz Um dia eu vi Meus pecados castigaram em Jesus Foi a mim pela fé Meus olhos abriu E agora minha mãe fechou a luz Tão de doce, então Este meu coração Foi sempre o exército, o amor Que levou meu Jesus A sofrer na cruz Pra salvar o pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Como um dia eu vi Meus pecados castigaram em Jesus Foi a mim pela fé Meus olhos abriu E agora minha mãe fechou a luz Aleluia Glória a Deus 186 186 Pela fé Rosa de Deus Deu Desenhecer E agora minha mãe fechou a luz E mais nos perda... Amém Se rir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Deus, quero vestir a matura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é pura contra as onces do meu tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei meu proeza, no combate da fé e do amor, dele temo vigor e destreza, pra lutar e dar seu vencedor. Quem andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Deus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Deus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Deus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Deus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Deus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Sempre que alguém me tocou, olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor, olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor. Fica ligado que Ele vai te tocar, o anjo do Senhor já está nesse lugar, desce fogo, desce poder, é só ficar ligado que já vai receber. Eu vi, eu vi, o anjo com a espada de fogo, eu vi, eu vi, o anjo com a espada de fogo. Fica ligado que Ele vai te tocar, fica ligado que Ele vai te tocar, o anjo do Senhor já está nesse lugar. A palavra diz, louvado ao nome do Senhor, que o crente, o cristão, tem que dividir aquilo que ele tem, louvado ao nome do Senhor. Então, aleluia, eu quero que você toque no teu irmão, aleluia, e abençoe ele, aleluia, como aquilo que você tem, amém? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. E todo aquele que eu toco abençoado será, e todo aquilo que eu toco abençoado será, As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. E todo aquele que eu toco abençoado será, e todo aquele que eu toco abençoado será, As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Em todo aquele que eu toco abençoado será, em todo aquele que eu toco abençoado será, As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. E todas as minhas mãos estão que far as bênçãos.